Criados em 1976, os Eternos são uma raça de super-humanos criados por alienígenas celestiais em sua visita à Terra. Porém, ao mesmo tempo que conceberam este grupo, os experimentos genéticos dos celestiais também originaram os Deviantes, que são uma face corrompida dessa primeira criação. De um modo geral, os Eternos podem voar, projetar energia e manipular moléculas. Eles são dotados de super-força e são praticamente mortais. Com data marcada para 5 de novembro, o filme dirigido pela Chloe Zhao vai aproximar a Marvel muito mais à mitologia grega e vai nos apresentar novos personagens no MCU. Eu sou o Silício e no vídeo de hoje nós vamos conhecer os principais personagens dos Eternos. Representante da segunda geração de Eternos, Tena é filha de Zuras, o representante dos Eternos na Terra, e Sibeli. Seu nome de nascimento era Azura, em homenagem ao seu pai, mas Zuras decidiu mudar depois de fazer um pacto com Zeus e Atena. A personagem teve um caso com Crow, o senhor da Guerra dos Deviantes, com quem teve dois filhos. Ela também teve um filho humano, chamado de Joey Elliot. Nos quadrinhos, ela procurou refúgio com os heróis de aluguel. Descrita apenas como uma guerreira no MCU, a personagem é interpretada pela Angelina Jolie, que foi vencedora do Oscar por Garota Interrompida, e é conhecida também por vários outros longas como Malévola. Falta pouco pra praga cair naquele vale. Icares, o principal membro da equipe, assumiu o posto de liderança depois de desafiar Tena. Como primordial, seus poderes são mais poderosos do que os dos demais Eternos. Vale notar que Icares também é capaz de conjurar chama azul, uma energia única necessária para unir nas formas físicas dos humanos, dos Eternos e dos Deviantes na Unimind. Isso é uma espécie de consciência coletiva formada pela inteligência e força de vontade de seus membros. No MCU, Icares é interpretado por Richard Maiden, conhecido principalmente pelo seu papel como Robb Stark em Game of Thrones. Originário de um assentamento japonês de Eternos, Kingo desenvolveu as suas habilidades de samurai durante o século XVI. Passados alguns séculos, ele aproveitou esse conhecimento para se tornar um astro de ação e atuar como produtor. No filme, quem vive Kingo é Kumail Nanijani, conhecido por estrelar e escrever a comédia romântica Doente de Amor, pela qual foi indicada ao Oscar como o melhor roteiro em 2018. Interpretado pela atriz surda muda Laura Hidloff no filme, o grande atributo de Makari é a sua super velocidade. Mas seu temperamento impaciente faz com que muitos Eternos não a levem a sério. Ela também é considerada uma habilidosa desenvolvedora de veículos de alta velocidade. Marcando como primeira heroína surda no MCU, Hidloff também é conhecida por papéis em The Walking Dead e O Som do Silêncio. Pastos é geralmente confundido com o deus grego Hefesto, afinal ele é um habilidoso mestre artesão que inclusive foi responsável pela espada de Kingo. Diferente dos demais Eternos, ele é mais melancólico e nem sempre a favor de lutar. No MCU, ele é descrito como um inventor e vivido por Brian Henry, conhecido por Siahua Bale Falasse e Godzilla vs King Kong e indicado ao Ewen por sua atuação em Atlanta. Assim como Ikaris, Hayaki é um eterno polar nascido na Sibéria. Entre suas habilidades estão a levitação, a habilidade de voar e o fato de que é incansável. Ele também é um ótimo combatente em lutas corpo a corpo. No MCU, Hayaki é descrita como uma líder espiritual e é vivida por Salma Hayek e indicada ao Oscar por Frida. Sprite é um personagem zombeteiro e trapaceiro que no MCU foi inspirado por Pucky, um personagem da peça de William Shakespeare O Sonho de Uma Noite de Verão. Ele é imortal e seus poderes incluem telepatia, telecinese, criar ilusões e manipular carga cósmica, o que lhe dá um poder de lançar jatos de energia. O personagem não envelhece e, apesar de centenas de anos de idade, permanece no corpo de um pré-adolescente. Por vezes, Sprite tem um comportamento inconsequente que prejudica tanto humanos quanto a sua própria equipe. No MCU, a personagem é vivida pela jovem Leah McHuggy, conhecida por Rochalem. Considerado um dos mais poderosos e eternos da Terra, todas as suas habilidades são sobre-humanas. Força, velocidade, agilidade, reflexos e resistência. Especula-se que ele tenha nascido num período neolítico e se tornado Gilgamesh, o rei de Uruk na Suméria, em 3000 a.C. Por ser tão antigo, ele conhece métodos de luta e tem habilidades com armas de diferentes momentos da história. Druig é um membro dos Eternos capaz de manipular energia, voar e criar campos de força, além de ser vulnerável e ter super-força e super-velocidade. Ele apareceu pela primeira vez em Os Eternos Hashtag 11. Descrito como o avoado, Druig é vivido por Barry Kilgan, que esteve em Dunkirk e na série de Chernobyl. Cersei é um dos membros mais poderosos do grupo. Ela surgiu em Strange Tales Hashtag 109 e é capaz de manipulação genética, tem um fator de coulera, projeção de luz e ilusões, telecinese e teletransporte. A Cersei no MCU é descrita como uma personagem que tem um coração mole em relação aos humanos e é interpretada por Gemma Chan, conhecida por Poderes de Ricos e Capitã Marvel. Kit Harrington será David Whitman, um cavaleiro negro. O personagem que apareceu pela primeira vez em Vingadores Hashtag 47 de 1967 tem fortes influências em lendas arturianas e foi criado por Roy Thomas e John Buscema. Ele é sobrinho de Nathan Garrett, que era o Cavaleiro Negro original, que era um vilão. Interpretado por Kit Harrington, que é o Joe Snow de Game of Thrones, o Cavaleiro Negro não faz parte da equipe principal. Esses são os principais personagens de Eternos e pode ter certeza que nós da série Soul vamos cobrir esse filme de ponta a ponta, assim como fizemos com todas as séries da Marvel lançadas no Disney+. Se inscreva no canal porque aqui você pode saber de tudo sobre séries e filmes. Eu sou Silício, essa aqui é a série Soul e você deveria estar maratonando. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri